Vitória, o Esporte Clube Vitória que vem a campo com o Ronaldo camisa número 1 Novidade na lateral com o Matheus Rocha de volta ao time titular com a número 2 Novidade também na zaga com o Bruno Bispo jogando no lugar do Everton Senna com a 37 O Ramon tem a 40 e o Chiquinho voltando a lateral esquerda com a camisa 23 O meio começa com o Baraca número 5, o Lucas Cândido tem a 15 e o Felipe G2 Agora sim, já temos bola rolando em Salvador Manda pra área Subiu ali, Anselmo Ramon, cabeceou pra trás Os dois times vindo pra cima, cruzamento, a cabeçada pra fora Cabeçada do Rafael Costa, subiu sozinho O camisa 99, olha aí, Júlio César Olhou, ameaçou, agora saiu o cruzamento Pulou na bola, sobra do Eric Luiz Posição original Olha o Wesley, limpou, bateu em cima no... Grande concentração, fica ali atrás do gol do Darley Jorge Caicedo Limpou, bateu de longe Rafael Costa não achou Ali aí, o Botafogo chegando, cabeçada Perna canhota na bola do Leonan Concentração de jogadores na pequena área Ela vem lá na segunda trave Marlon Freitas abriu espaço, chute Tirando, Lucas Cândido pegou mal, Felipe G2 de longe Um tiro lindo do Felipe G2 do meio da rua Tentativa primeiro, fracassada do Lucas Cândido Cabecear pra trás Leonan Mandou pra área, cabeçada Gol vazio Olha o perigo Merda O cruzamento pra área Marlon Freitas chegando Bate de primeira, Ronaldo É que o chute não saiu potente Não saiu com a força Foi mais no jeito Mas a jogada foi muito boa Excelente Porque vai rolar a bola pro segundo tempo A pita, Jean-Pierre Gonçalves Já temos Bola rolando Eric Luiz Arrisca de longe Ronaldo De pontinha de dedo Uma bola difícil Veio com muita força O Eric Luiz experimentou de muito longe A sobra Rodrigo Andrade bateu pro gol O voo ali no gol Do goleiro Darley Mas ela passou muito alta Reira G2 Toma média distância Partiu a cobrança A direita O gol Aqui na área Afastou a zaga De longe Arrisca Matheus Rocha E sete Felipe G2 Vinha chegando Peguei, concluí E lá vem Botafogo Marlon Freitas Cruzamento Rebate a zaga Júlio César Ronaldo Olha a sobra E o Ronaldo defendeu agora a pouco O chute foi muito feliz na bola O Júlio César pegando Última cartada O Carlos Amadeu O Wesley Foi lançado Tá na área Cruzamento Não Chute direto pro gol Ele passou cruzado